Eduardo Costa é condenado após ofender a atriz da Globo e mencionar Bolsonaro, gente. Gira a vinheta pra você entender. Eu já quero saber a sua opinião. Eduardo Costa, tá certo ou tá errado? Roda a vinheta. Aô, trem, bonita! Bom, eu sou o Mulher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. E aí, seus trem bonitos, como que vocês estão? Voltando aqui com os vídeos diários, né? Ontem a gente soltou dois vídeos pra vocês. Vocês têm noção do trem desse? É, mas também os artistas estão cooperando, estão rendendo conteúdo pra gente comentar, né? Exatamente. Tem aí os influenciadores da vez. Bruno, um grande influenciador do sertanejo. Agora Eduardo Costa. A galera da hora, entendeu? Que rende o conteúdo. Então já deixa o dedo no like aí, turma, pros vídeos diários. Isso incentiva muito a gente trazer vídeos todo dia pra vocês aqui. Eu sei que vocês gostam. E já comenta aí abaixo que o melhor comentário eu vou fixar aqui na descrição, não. Na área dos comentários. Bom, turma, se inscreve no canal, vamos atingir um milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram. Aqui no Instagram tem muita coisa que a gente não posta aqui. Igual tem muita coisa que a gente posta aqui e não posta lá. Então vocês têm que estar nas duas plataformas, tá bom? Bom, turma, então vamos falar dele e Eduardo Costa, que ultimamente ele está quietinho, né? Aliás, nos últimos anos, aí nós podemos dizer nos últimos dois anos, o Eduardo Costa já está mudando um pouco a postura dele, porque ele viu que estava... Too much. Estava too much. O atual presidente, o Bolsonaro. É, eu acho que depois da live lá do cabaré com o Leonardo, que deu um ruim, né, em alguns comentários, eu acho que ele começou a refletir mais sobre a postura dele ali com o público. E hoje nós vamos comentar sobre um acontecimento em 2018, gente, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Exatamente. E um reflexo da atitude do Eduardo Costa de lá em 2018 veio afetar ele agora em 2022. Bom, pessoal, tudo aconteceu quando a apresentadora Fernanda Lima, do programa Amor e Sexo da Globo, fez um discurso poético sobre empoderamento. Eu vou ler o que ela comentou. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta só está começando. Preparem-se, porque essa revolução não tem volta. Ela fala claramente aí sobre o atual governo do presidente Bolsonaro. Exatamente. E uma página, no caso, a Gina Indelicada, inclusive sai na notícia e no processo, inclusive, postou essa parte do vídeo da Fernanda falando este poema, né? E quem estava lá nos comentários? Eduardo Costa colocando a sua opinião para jogo. Exatamente. Eduardo Costa, ele foi lá nos comentários e desceu o sarrafo. O que o Eduardo Costa falou foi o seguinte. O Eduardo Costa comentou, abre aspas, Mais de 60 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. E agora essa imbecil com esse discurso de esquerda, ela pode ter certeza de uma coisa. A mamata vai acabar. A corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. E o lado mais fraco hoje é o que ela está, escreveu o cantor. E continuou, abre aspas, será que essa senhora só faz programa para maconheiro, para bandido, para esquerdista derrotado e para esses projetos de artistas assim como ela? Bolsonaro não está sozinho, o povo está com ele. E a senhora pode ter certeza. O Brasil vai sabotar. E a senhora, se Deus quiser. Sérgio Moro vai começar a ajudar a sabotar. Pode esperar. Fecha aspas. É gente, o homem estava revoltado e com as asas soltas para voar livre naquela época. Porém, desde 2018, o negócio é que a internet não é terra sem lei. Então quando a gente fala ali, não importa de que lado você está, ofender alguém, você vai prestar contas. E como Fernanda Lima é uma mulher famosa, pública e rica, ela não perdeu a oportunidade. Exatamente. Ela está com um processo nele. Em cima do Eduardo Costa. Ainda mais quando a pessoa é conhecida e você ataca outra pessoa conhecida, fica muito evidente, né? Fica os verificados, o terror dos verificados. É, se é verificado, você tem que saber muito bem o que você vai falar. Sustenta as suas graças. Depois da verificação, Fih, só vai. E aí a Fernanda processou o Eduardo Costa e saiu o decreto em 2022. É, saiu a condenação, né? O Eduardo Costa, dessa vez, irá prestar serviços comunitários por oito meses. E além disso, irá pagar uma multa de 26 salários mínimos a Fernanda Lima pelo crime de difamação. Então, gente, foi um crime de difamação. Quando você difama alguém, xinga alguém, ofende alguém, supõe coisas sobre alguém em público. Então, as terceiras pessoas ficam cientes dessa ofensa. Exatamente. A decisão foi da juíza Maria Tereza Donati e divulgada inicialmente pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo. O processo foi movido após o cantor, né? Falar isso da Fernanda em 2018. E, inclusive, esse programa, acho que acabou, né? Da Fernanda Lima, né? Era um programa de temporadas, né? Então, essa temporada em 2018 acabou e não sei se teve mais. Veio a pandemia, né? Não deu pra, acho que, gravar mais temporadas. Porém, a Fernanda Lima é uma atriz e uma apresentadora muito famosa, gente. Muito conhecida e muito valorizada dentro da Globo. Então, assim, o Eduardo Costa foi mexer com uma pessoa que estava pronta para o processo. Mas, assim, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Pra quê? Pra quê que ele foi lá comentar? A opinião dele não vai mudar se ele comentar ou não. Sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco quem pensa diferente da gente. É, mas aí... Falta um pouco de tato. Eu acredito que ele poderia expor a opinião dele sem ofender. É diferente. Ele pode dar a opinião dele sem ofender. E, infelizmente, ele ofendeu e recebeu o processo. O Eduardo Costa, que coleciona processos. A gente já viu outros aí também, do Ministério Público. Nem vai fazer cócega. 26 salários mínimos. Tá tranquilo, Eduardo. Forte abraço, Eduardo Costa aí. E comenta aí abaixo o que você achou sobre a decisão. Você acha que o Eduardo Costa acerta, é errado? Comenta aí abaixo. Se inscreve no canal. E mais tarde tem vídeo novo. Tchau, obrigado. Fum! 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 Fum!